Olá, amiguinhos e amiguinhas! Hoje é sábado, eu tô na era da massa, ó, cortei minhas unhas, eu tô querendo fazer pão, bolo, não, pão, macarrão, pizza, aí eu fiz hoje uma pizza, olha, hum, 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 que delícia, mas eu fiz a massa, aquela massa que dá certo, aquela massa que não te enche o saco, aquela massa que é rapidinho, pulo do gato, tá aqui, ó, essa eu fiz de, olha aqui, mostra aqui, ó, que delícia, vou comer, mas eu não podia deixar de passar a receitinha para os meus queridinhos, então, vamos pra receita, vou degustar! Beijo, me siga, dá meu like, faça a pizza que vocês vão amar, dá pra guardar a massa, três, três dias na geladeira, no saquinho, ou três meses congelada, massa assim, ó, dá certo sempre, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, não esqueça do meu like, fui! Então, aqui tá a receita, ó, eu vou usar um quilo de farinha de trigo, não vou falar marca, porque senão vocês ficam, ah, onde eu acho? Qualquer farinha tipo 1, gente, é uma farinha branquinha, porque fica melhor, tipo 1, farinha de trigo tipo 1, aí vem meia 2 xícaras de óleo, ó, tá aqui, ou 100 ml, 1 xícara, eu já falei que eu uso padrão copo, então, vamos colocar copo? 1 copinho de água, 1 copo, 1 de leite, 1 ovo, ah, porque que tem 2 aqui? Porque esse ovo parece ovo de codorna, tão pequeno que eu coloquei 2, mas é, 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, e 1 colher de chá de sal, 1 tablete desse, essa receita, é, você pode usar 1 colher de fermento pra bolo, eu gosto de usar esse, eu ainda não usei nessa receita o fermento pra bolo, mas se você não tem esse fermento biológico, pode ser 1 colher de fermento pra bolo, e a gente vai misturar aqui, ó, você pega uma bacia, eu uso muito essa pra massa, fiz um buraquinho aqui, lembrando, eu não usei, não coloquei a farinha toda, ó, deixei um pouquinho, pra depois farinhar aqui a bancada, meu tabletinho tá aqui, ó, eu vou quebrar, ah, essa água, ai meu Deus, ah, essa água é temperatura ambiente, não tá gelada, o leite foi que eu tirei da geladeira, não deu tempo de, de, de esfriar bem, então aqui é o açúcar, deixa eu te falar uma coisa que eu ia falar aqui, fugiu, fugiu, vou colocar aqui o açúcar, com fermento, que dá aquela reaçãozinha, então vou misturar aqui, ah, ó, assim, lembrei, não vem com nojinho não, tá, pão, massa, ó, cortei minhas unhas, deixei tudo curtinho, sem esmalte, pra fazer o, a massa, e essa semana eu quero mexer com massa de pão, então, as unhas curtinhas, sem esmalte é o suficiente, aqui não cabe nojinho não, aí vamos amassar aqui, ele vai reagindo, ó, já vai amolecendo, só não pode pegar o trigo ali, senão vai ficando grosso, ó, tá vendo que não tá amolecendo, tá vendo, Tiago? Se você tá vendo, eles também estão, ó, vai já dar uma amolecidinha aqui, ó, ó, vira uma pastinha, eu falei os ingredientes todos? Falei, ó, aí aqui eu já, ó, vou jogar os ovos, é, um ovo, gente, vou colocar o azeite, eu tô usando azeite, mas a receita é óleo, mas eu prefiro o azeite, essa receita é a da Maria, lá de Vitória, ela tem uma pizzaria, gente, a pizza dela é maravilhosa, e ela até falou que na massa, tem algumas massas que ela faz, que ela rala a cebola, pra saborizar, então se quiser fazer isso, pode, o sal eu vou deixar por último, gente, ó, vamos colocar a linha, você pode colocar um copo, porque eu já fiz, ah, esse leite meio gelado aqui não tá legal, o leite, ainda tem azeite aqui, aí eu coloco, ela manda colocar óleo, mas eu coloco o azeite, porque fica mais saboroso, e também porque eu já tô tirando óleo de casa, eu tô usando mais banha, e ela não, vou seguir a receita dela, só troquei, né, o sal eu vou deixar por último, o sal é, disse que corta o, para um pouco o fermento aqui, né, então vamos deixar ele por último, mesmo assim essa massa depois de bem amassadinha, a gente deixa uma horinha descansando, já podia tá metendo a mão aqui, gente, mas por vocês eu ainda vou mexer com a colher, eu fico impressionada com muita gente que fala, ai que nojo, vou colocar a mão, tem coisa mais nojenta por aí, gente, agora já vou jogar o sal, e o sal dela, ela passou assim, aqui a receitinha que ela mandou pra mim, ó, papel, ó, aí ela colocou assim, uma pitada de sal, gente, eu coloquei uma pitada de sal na outra, acho que eu fiz lá, não ficou legal não, aí eu aumentei pra uma colherzinha de chá, que aí fica melhor, porque são duas colheres de açúcar, depois eu prometo que eu vou colocar lá, a receita, vamos na mão agora, com a unha cortadinha e aí, só vou juntar aqui mais um pouquinho pra jogar na bancada, não vou colocar nada aqui, tô jogando o restinho do azeite que ficou na coisa, ó, vou jogar aqui a farinha, um pouquinho só, e vou jogar a massa aqui, ó, já podia ter feito aqui na bancada direto, sem a, mas era o leite, podia entornar tudo, e agora a gente vai amassar, tirar ela aqui da mão, gente, essa massa fica tão boa, não precisa ter muito talento, não o restinho da farinha que eu deixei bem pouquinho, ó, a gente vai usar aqui é dez minutinhos aqui, fariando ela, fariando não, tá, porque esse aqui é um quilo ainda amassar, sem talento, gente, é só amassar, ó, vamos colocando a massinha, vai mais aqui, e hoje tá quente, então, é capaz dela, o descanso dela, ir mais rápido, porque quando tá frio, só Deus na causa, depois, eu só passei essa receita, gente, porque eu não tenho muito talento pra isso, não, eu sou curiosa, eu gosto de fazer é, igual o pão, sou muito medrosa pra fazer pão, mas quando eu pego uma massa boa, que não precisa ficar tipo, tipo, pães que, de liquidificador, adoro, então, essas eu passo pra vocês, já que você tá me pressando, você vai me empurrando lá pro canto e eu vou indo, ó, só mexer aqui, só pra misturar tudo, deixa eu jogar um pouquinho de sobrar farinha aqui, pra deixar aqui, pra deixar ela descansar ali depois. Você gostou da pizza, daquela massa? A última que eu fiz, eu só errei um pouco o tempo que eu deixei no forno, ela ficou muito pro canto. Ó, já amassei aqui bem, ó, ela tá lisinha, ó, não precisa de muitos talentos, não, gente. ó, ela volta, ó, lentamente, ó, mas volta. Então agora eu vou deixar ela descansar um pouco, ó, já coloquei a farinha aqui, pra não agarrar, nossa, ó, vou deixar ela aqui, hoje tá quente, eu espero que ela cresça, espero ela dobrar de tamanho, ou quando a gente aperta assim, ela volta, mas vou tampar ela aqui, vou deixar aqui, aqui tá bem quentinho. Sinto muito, vou jogar esse restinho, não é pra fazer isso, só tô jogando porque sobrou aqui, gente. E agora a gente tampa e deixa descansar, ok? Ó, depois de uma hora, ele dobrou de tamanho, ó. Tá quente hoje. Ai, tá fofinho, gente. Deixa eu jogar, peraí. Vou jogar ela aqui. Ai, que delícia de massa! A outra eu deixei menos tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ela. Ih, peraí. Dá pau. Você tirou? Ó, vou cortar aqui. Nem vou pesar. Pra ver se tem tamanhos iguais. Mas eu vou fazer quatro partes. Essa aqui, gente, fica maravilhosa essa massa. Você pode pegar ela do jeito que tá aqui. Eu vou dar só uma amassadinha aqui, ó. Aí eu ponho num saquinho, aquele saquinho culinário. Põe na geladeira e posso deixar ela pra amanhã. Ou pra até três dias. Ela dá uma crescidinha até na geladeira mesmo, mas não se preocupe, é só amassar de novo. Aí eu vou abrir uma aqui. Essa. Ó, só dá mais uma amassadinha. Sem talento. Ah, meu Deus! Dificuldade. Tô amando essa massa. Aí eu vou abrir essa aqui. Eu vou usar um rolo. Eu acho que se você for abrindo na mão, você consegue. Mas eu tenho o meu rolo. Então eu vou abrir, ó. Deixa eu jogar mais farinha aqui. Abre. Assim, ó. Sempre em círculo, ó. Aí vem pra cá. Ó. Pra ela formar um círculo. Essa eu vou fazer mais fininha. Mas se você quer mais grossinha, só divide a massa em três. Aliás, da outra vez, eu acho que eu dividi em três, não foi? Você lembra, Tiago? Ah, não. Tiago não tava perto de mim. Eu vou abrir essa aqui. Ai, gente, eu tô apaixonada. E agora eu faço minhas pizzas. Sexta-feira, sábado. E uma massa boa. Ó, eu vou abrindo ela aqui. Quando chegar no tamanho que eu quero, aí eu volto. Ó. Amassei, amassei ela aqui. Só que eu coloquei mais, gente. Eu dividi em três. Porque eu não quero ela tão fina assim. Chega a forma pra cá. Aí a gente vai e coloca aqui. E aí acerta bonitinha aqui, porque eu coloquei redondinha. Mas na hora que você pendura. E aí eu coloquei a pizza. E aí eu coloquei a pizza muito fininha, por isso eu coloquei e dividi em três, ó. Ó lá. Um quilo de trigo e sobrou esse chiquinho, ó. Aí, agora eu vou montar ela. Vou ligar o forno primeiro. Vou deixar ela descansar aqui só cinco minutos. Dez minutinhos. Enquanto isso eu vou preparando os ingredientes, ó. Já volto. Ó, tá gravando? Ó, eu dividi, juntei a massa. Dividi em três partes. Deu quinhentos e poucos gramas cada uma. E aí você vai abrindo assim, ó. Pra ficar redondo, vai abrindo, abrindo, ó. Pros lados. Gente, não tem esse pau de bater marido? Arranja uma garrafa, alguma coisa. Porque ele ficar espalhando a mão, ela não fica tão lisinha, assim, tão certinho. As digitais, os dedos. Mas, em último caso, vai com o dedo mesmo. Ó lá, essa, ó. Aqui, ó lá. Espalhei ela aqui, ó. Ó. Deixei descansar dez minutos. E agora eu vou colocar o molho aqui em cima. Bastante molho. Gente, molho. Faz o seu molho. Põe o molho pronto. Compre o molho pra pizza. Escorreu lá, não tem problema. E eu vou espalhar as duas aqui e já volto. Ó. Montei essa, coloquei quase as mesmas coisas. O molho. Ó, aqui essa eu só coloquei. O molho. Molho de tomate ou você compra pronto ou você faz. Coloquei o molho, queijo. O bom é comprar o queijo, mussarela, fatiado, já cortadinho. Mas eu não consegui, coloquei ele inteiro. E tomate, manjericão, tomate cereja. Esse eu acrescentei gorgonzola que eles querem. Então, aí o forno agora tá bem alto. Assim, eu coloquei em 240 graus. Só que, esse é de vidro, eu vou colocar na forma de cima. Porque ele mantém, queima mais rápido. Esse é metálico, eu vou colocar na prateleira de baixo. Mas eu vou deixar, assim, 10 minutos, até eu olhar e o queijo derreteu, já tira. Porque, se não, depois ele continua assando e pode queimar a massa, tá? Ó, deixei 10 minutos certinho no time. O queijo já tá derretidinho. Eu vou cortar um pedaço aqui. Ó, essa, aquela ali ficou meio marguerita. Marguerita, essa, marguerita, só que eu acrescentei gorgonzola. Então, não sei o nome dela, não. É Jopepé. Ó, que linda, gente, ó. Maravilhosa. Fui! Fui!